A morte súbita, ela acontece realmente em cadeia ou ela é precedida por algum sintoma? Olha, esse aqui é um dos vídeos mais importantes do canal, então peço, cara, que você fique comigo até o final, porque esse aqui é uma dúvida, porra, uma dúvida muito boa, eu gostei muito de quem escreveu isso daqui, eu tô sem o nome aqui da pessoa, também nem ia revelar, né, mas é um dos nossos participantes do nosso grupo lá do canal, que a gente tem o grupo Minuto Cardiologia do nosso grupo de WhatsApp, se você não participa, já vou te dizer aqui, cara, pede pra mim aqui nos comentários, se a doutora gostaria de participar, manda o link aí, porque, cara, eu faço questão de te ajudar e você vê, porque lá a gente discute várias coisas, divide experiência, a galera não para lá de conversar a respeito desses assuntos, tudinho, cara, você aprende muito e eu tô sempre tirando dúvidas, inclusive fazendo vídeos aqui, trazendo vídeos que são de extrema importância pra sociedade. E eu gostei muito, me chamou muita atenção essa pergunta, porque até quando eu me formei, antes mesmo de me formar, eu tava na faculdade, eu me perguntava isso, se tinha uma coisa a ver ou não. Cara, é assim, eu posso te dizer que depende, porra, a galera fica muito chateada quando eu falo depende, né, mas é porque depende mesmo, como é que eu posso te explicar esse meu depende aqui? Bom, vamos pensar assim, existem doenças que elas acontecem subitamente e a pessoa morre, né, por exemplo, a miocariopatia, a cardiomiopatia hipertrófica, tá, cardiomiopatia hipertrófica, o que é isso aí, cardiomiopatia hipertrófica? Vou dar esse exemplo, mas olha como a gente pode fugir disso aí, galera. Eu sei como vocês já viram aqueles jogadores de futebol lá, que de repente, pá, caiu duro e morreu e não sabia que tinha uma doença do coração, e era a cardiomiopatia hipertrófica. O que é isso daqui? Vamos imaginar aqui o coração normal. A cardiomiopatia hipertrófica, ela faz o seguinte, tá vendo essa estrutura aqui? Tá vendo essa estrutura? Vamos pensar assim, tem tudo, ela pode afetar todo o coração, mas geralmente ela afeta essa poção aqui, ó, que é o ventrículo esquerdo, tá? Então, o que acontece? Essa espessura, vamos botar aqui, tá vendo essa bichinha aqui? Ela acaba ficando mais grossa, então, essa negócio fica mais grossa. Isso é uma condição congênita, ela é genética, tá? Então, ela é genética e ela é congênita porque ela pode passar de pai pra filho, ela pode passar os genes, mas ela é genética, é uma origem hereditária, desculpa, posso falar melhor assim, hereditária, tá? E o que acontece? Ela é tendenciosa a fazer arritmias, né, e arritmias complexas. E o cara morre realmente subitamente, a pessoa vai morrer subitamente, como acontece com os jogadores. Mas você vai me perguntar, doutor, mas o cara não tem nenhum sinal, nenhum sintoma? Bom, sintoma, não. Às vezes não, às vezes o cara simplesmente morre. O cenário habitual é esse? Não também. O que é o cenário habitual? Às vezes o cara sente uma palpitaçãozinha, sente algumas coisas, né, e não, procura ajuda médica, tá? Mas se tu pudesse me perguntar, tem sinais? Tem, tem sinais. Então, tu tá querendo me dizer, se o cara fizesse um exame bem feito, ele poderia fugir dessa morte aí? Poderia sim. E por quê? Porque, cara, quando tu faz o eco-cardiograma, você já percebe essa alteração estrutural. Claro que nós temos algumas situações que a gente tem só alteração genética e não tem alteração estrutural. Mas hoje, com a tecnologia, galera, por exemplo, o paciente, porra, eu tive um sintoma ali, tive, porra, teve uma palpitação, alguma coisa. A gente não viu nada, olho nu ali no eco. A gente tem várias tecnologias, como a eco-cardiografia por strain longitudinal. A gente consegue pegar ela antes mesmo de ter sintomas, cara, e sinais, algum outro comemorativo pra você morrer, né, vamos botar assim. Então, a gente consegue detectar precocemente, sim, essas doenças. Mas você deve estar me perguntando, pô, meu cara foi lá no clube, ele não passou por esses exames? Passou. Mas a maioria dos médicos não estão preparados pra poder fazer esse tipo de diagnóstico. Então, acaba passando despercebido. E a gente também tem sempre que entender que, da mesma forma que existem pessoas ruins nas profissões, existem também médicos ruins, cara. Do mesmo jeito como qualquer outro profissional que tem lá, advogados, engenheiros, arquitetos, o que for, tem os bons e tem os ruins. E pode ter sido que o cara foi sorteado a ser examinado por um ruim. Então, assim, falando da carimepatia hipertrófica, pode sim o paciente morrer subitamente, sem ter nenhum sintoma. Mas ele, se ele tivesse feito um exame físico anterior, ele poderia sim fugir disso daí. E a morte súbita, na maioria das vezes, ela não tá ligada nessas doenças genéticas. É super raro, cara. Uma a cada 150 mil, uma a cada 100 mil tem isso daí. O que tá a maioria das vezes ligado, a morte súbita tá ligada à doença de artéria coronária. O cara que não sabe que tem obstrução de artéria coronária. O cara que não sabe se ele tem doenças que fazem obstrução de artérias. E o cara acaba morrendo sem saber. E é tão difícil assim detectar o problema? Não, é tão simples, cara. Tão simples. A questão é que o que eu vejo de verdade? Não é nem só a displicência dos pacientes em fazer a avaliação. O que eu vejo é a maioria também dos profissionais que não sabem mais como fazer. E isso é um grande problema que a gente tem enfrentado hoje aí. O médico não sabe fazer a prevenção. Então, às vezes, nem é problema do paciente, cara. O cara procura ajuda e acaba também morrendo. Muitas vezes eu ouço falar lá. O cara fala, pô, doutor, mas o Floreno morreu. Ele faz sempre o exame de rotina e tal. Mas fez exame de rotina com quem? Entendeu? Eu sempre tenho uma frase que eu falo. Que quem não sabe o que procura, não encontra quando acha. Então, o cara tem que tomar cuidado com isso. Vai sempre naqueles profissionais que o pessoal indica. Que você já viu tendo resultado. Que isso aí é importante. Confere no site do CFM se ele é quem ele diz ser. Por exemplo, pô, eu tô falando aqui, eu sou cardiologista. Tu já parou pra conferir isso aí? Se eu sou realmente cardiologista? Vai lá no site do CFM. Confere meu currículo. Vai lá, tá lá tudo direitinho. Então, é importante você fazer isso. É o primeiro passo. E aí, respondendo, assim, finalmente, a pergunta depois de prosar tanto pra vocês entenderem. Eu poderia dizer que ela é precedida por algo? Sim. Seja sinais ou sintomas. Pode ter sinal lá no eco. Pode ter sinal no eletrocardiograma. Pode ter um sintoma sutil que seja. Mas a gente sempre sente alguma coisa. Só que a maioria das pessoas não vai investigar. Tá? Eu, particularmente, vou te dizer, desde 2006, eu nunca vi nenhuma morte súbita que tenha acontecido sem o paciente ter algum sintoma. Por exemplo, quando eu pergunto do familiar, eu falo, cara, o cara não sentia nada. A pessoa fala, não, doutor, ele já sentiu um negocinho, mas nunca procurou ajuda, ou então ele era casca grossa pra caralho e não foi atrás. Então, a maioria das vezes, o que eu vejo é isso. Até a própria definição de morte súbita é aquela morte que acontece realmente sem se esperar. Mas naquele momento, naquele corte transversal, naquele mesmo dia, né? Mas será que o cara não sentia antes? E eu te dizer, experiência própria, anos de medicina, a maioria das pessoas, sim, sentem alguma coisa, sim, antes de ter a morte súbita. Pode não sentir naquele dia lá. O cara, ah, tô sentindo aqui, vou ficar aí duro. Não, não tô dizendo isso. Mas antes, dias antes, meses antes, já sentiu alguma coisinha, se sentiu mal e nunca procurou ajuda. Então, hoje em dia, galera, eu costumo falar que as doenças evoluíram junto com a gente. Um dos exemplos aí é esse bichinho aí que tá atacando todo o planeta Terra. Eu não posso falar aqui, senão o YouTube vai cortar esse vídeo. Então, você sabe que as coisas estão evoluindo. Estão evoluindo junto com a nossa tecnologia, tá? Então, tem que ficar esperto, tem que fazer a prevenção primária. E muita gente já pergunta, mas como é que eu preveni a morte súbita e tal? O que eu posso fazer? Galera, todo ser humano deveria ir pelo menos uma vez por ano no médico. Deveria fazer exames melhor que seja duas vezes no ano. Pelo menos exame de sangue duas vezes no ano. Vai lá avaliar com o clínico e tentar avaliar com o especialista pelo menos uma vez por ano. Obrigatório. Pelo menos uma vez por ano é obrigatório. Duas vezes seria perfeito, tá bom? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você puder contribuir com o canal, compartilhando esse vídeo para outras pessoas, você vai estar salvando vidas de forma indireta. Já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma modificação e para você ficar por dentro de tudo da melhor forma, da forma mais fiel possível sobre o assunto medicina. Forte abraço e até o próximo vídeo.